Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama para mais uma ocorrência em nosso município. Raul Matsuyama, traga todas as informações para o telespectador da Nova TV. Afirmativo Marconi, viatura do 6 de AM se deslocando, a UTI imóvel. E o destino é a rodoviária sul, onde uma friburguense sofreu uma queda e pediu auxílio ao corpo de bombeiros. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O telespectador, então, acompanha o nosso Raul Matsuyama para mais uma ocorrência em nosso município. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pista escorregadia, tempo fechado, o que obriga os motoristas a terem o máximo de atenção em nossas vias públicas. Música 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 Ambulância do Corpo de Bombeiros vai, aos poucos, vencendo o trânsito de difícil fluição, e já já nosso Raul Matsuyama estará trazendo todas as informações a respeito dessa ocorrência. Música 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 Agora sim, estamos no local Raul Matsuyama, traga as informações referentes a essa ocorrência. Afirmativo Marconi, o local é conhecido como Ponte da Saudade, ocorrência confirmada, uma senhora na companhia de sua amiga fazia visitas às lojas que existem aqui, lojas de lingerie e sofreu um escorregão na calçada devido a essa chuva que começou repentinamente. É uma frente fria, no começo dessa matéria estávamos com a visibilidade boa e a partir ali do viaduto Marconi, a chuva caiu de uma forma intensa na cidade. O telespectador então acompanha o trabalho do corpo de bombeiros, prestando os primeiros socorros a essa senhora que sofreu um escorregão, sofrendo alguns ferimentos e a capitã Tereza, capitã médica, prestando os primeiros socorros. E essa imagem importante do telespectador acompanhar, Raul Matsuyama, é a questão da calçada. De um lado a calçada está seca e do outro lado está molhada, escorregadia. Então, principalmente crianças e idosos, tem que tomar o máximo de atenção. E uma outra questão, Raul Matsuyama, é referente ao calçado. Evitar aquelas sandálias escorregadias, porque infelizmente ao tentar passar do lugar seco para o piso molhado, a pessoa acaba escorregando. É, realmente, existem alguns calçados, tantos sandálias como sapatos fechados, que tem sola de plástico, né? Não são solas de borracha, são solas de plástico. E essas solas, elas geralmente causam, sim, acidentes envolvendo não só pessoas de meia-idade, mas também adolescentes e crianças. Então, todo cuidado é necessário. O tempo de Nova Friburgo vem mudando, né? Estamos chegando na época das chuvas, Marconi. Então, realmente, é importante que todos nós tenhamos cuidado aí ao ingressar em uma loja, ao sair de um veículo, para não se envolver em situações como essa senhora se envolveu. Felizmente, existiam muitas pessoas próximas, Marconi, ajudaram, a ampararam, cederam uma cadeira para que ela ficasse sentada até a chegada do pessoal do 6GBM, essa viatura, e conversaram com ela, deram água. Isso é realmente importante. O Friburgo continua sendo essa cidade hospitaleira, que não só recebe a todos de uma forma bastante calorosa, mas também dá auxílio nos momentos necessários. Agora, o telespectador já acompanha imagens do Motolink da Nova TV, em que a ambulância do Corpo de Bombeiros está se dirigindo até o Hospital Raul Sertão. Agora temos imagens do hospital, em que a senhora está sendo conduzida a fim de realizar toda uma bateria de exames, e bem como um tratamento mais aprofundado, Raul Maxuema. É, realmente, Marconi. O telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV, Calau 14. Lembramos que o nosso telefone é o 2522-9058. Anote o nosso portal, é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular da Nova TV é com o Kong. A TV mais popular da Nova TV é a nossatra uma coisa para jogar no programa. A TV mais Future, ItBs. A TV mais popular da Nova TV é um Right Nova TV. A TV mais popular da Nova TV é a nossa força, é a sua força única e doante. A TV mais popular da Nova TV é um parameter direc 후� a ticker dos parâmetros. Obrigado.